Um questionário, mas eu vou-te só fazer a última pergunta. Aliás, oh Diogo, podes-me trazer aqui uma... Presta aqui. Vou-te só fazer uma pergunta. Aliás, porque tenho respeito por si. Mas, não, isto não quero. Eu também tenho respeito por ti. Muito obrigada. É tão raro. No meu caso. Então é o seguinte, vamos trocar de cara. Sim. E eu agora sou... Oh, isso é muito mais. Estás a ver? Olha, eu ia-te perguntar uma coisa que é, a nossa última pergunta do questionário para o outro, que é, se o mundo parasse e a população mundial tivesse parada, em silêncio, durante 10 segundos, para te ouvir. O que é que tu dirias, Isabel Moreira? Diria que eu estou muito mais gira e que bom que é eu morrer daqui a 10 segundos com esta cara. Isto é tão bom. Desculpa, eu estou... Enfim. Obrigada, Isabel. Nada, era a mensagem mais importante que eu tinha a dizer, porque é com a tua cara... Era a mensagem que eu queria, que era estar aqui no ombro da Isabel Moreira.